Não tem como localizar o segundo sacerdote infernal. Falta um componente no seu localizador celestial. Precisaremos de um substituto. Vou perder a reformulação do seu lança-projéteis. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação. O portal está ativado e pronto para você. O portal está ativado e pronto para você. O portal está ativado. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.